Eu sou o Alexandre da UQDV, vim mostrar para você como que você consegue fazer para comprar uma prancha DHD Duck Nuts aqui na loja. Depois de entrar no site, eu vou clicar em Prancha de Surf, Encomenda, DHD. Depois eu vou descer a tela, encontro aqui o modelo Duck Nuts. Este aqui é o valor principal, com um bloco de polioletano e a prancha na cor branca. Eu tenho mais algumas imagens aqui disponíveis da prancha. Descendo mais um pouco a tela, a gente tem a informação completa da prancha. Os pontos mais importantes eu destaquei nesses banners aqui para facilitar a sua escolha. Depois eu coloquei uma tabela de volume para te ajudar na escolha também. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar aqui pelo WhatsApp. E depois eu fiz um passo a passo aqui das opções que você precisa escolher para concluir a compra. A prancha está disponível dos tamanhos 5'10 até 6'10. Todas as medidas têm o volume em litros para te ajudar. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher o bloco de polioletano ou de epóxi. Eu vou escolher o bloco de polioletano. Depois o sistema de encaixe de quilhas. E para esta prancha está disponível o FCS2 ou filtros. Tanto faz, você escolhe. E por último a pintura. A prancha pode ser sem pintura ou com pintura. Se você optar por com pintura, depois que você concluir a compra, eu entro em contato com você para a gente ajustar os detalhes do modelo, do tipo da pintura que você vai querer fazer. Depois disso, você vai clicar no botão comprar. Antes disso, a gente precisa escolher o tamanho. Vou simular aqui o tamanho 6'10. Clicar no botão comprar. E finalizar o pedido. Se você não for comprar mais nenhum produto na loja. Aqui você consegue revisar novamente tudo o que você escolheu. O tamanho da prancha, o tipo de bloco, que pode ser PU ou EPS. O sistema de encaixe de quilhas e a pintura. Depois dessa fase, você vai clicar aqui no botão fechar o pedido. Aí vem a forma de pagamento. E também a forma de entrega. A prancha também pode ser retirada aqui na loja. É isso aí. Espero ter te ajudado na compra. Se precisar, é só chamar no WhatsApp. Valeu! E aí E aí E aí E aí